Esse lado aqui do açude tem Bastante filhotes ainda Peixinhos pequenos Mas tem uns enormes também Tem uns peixes muito grandes Nesse lado aqui Também Lá de cima ainda estão comendo Do outro açude ainda estão comendo Olha o gatinho passando lá na beirada Olha lá o gatinho A galinha Olha o gatinho Outra galinha Aqui atrás Acho que o gatinho está com medo das galinhas Galinha A galinha A galopisita entrou lá dentro da casinha também Olha lá Oi meu bem Bom dia Oi Oi galopisita Bom dia Bom dia Bom dia Olha lá Querendo moer meu dedo Bom dia galopisita Bom dia Olha lá Entrou na casinha Lá dentro Lá dentro tem uma outra Chocando Eles revezam Uma hora uma sai A outra entra E tem um filhote O filhote está lindo Está grande Está cheio de pernas Vou ver aqui de novo Vou ver aqui de novo os peixes Agora os peixes Olha lá Aqui de cima Aqui de cima